Olha o V da Vinaça, V da Vinaça, V da Vinaça, V da Vinaça Antes era Yuki Pina, bateu o Tchuna Baby Coco lá chuchuá das damas, tá nos deixa crazy Olha o V da Vinaça, V da Vinaça Aumenta o sonho e dança Aumenta o sonho e canta Levanta a seta dança, com esse toque boy e coça Le mostra como se dança, house, rap de marébola A festa tá bem boa, veja só, V da Vinaça